Marcelo, hoje a gente sabe que um dos seus diferenciais, até uma coisa que a gente tava conversando e você mesmo falou sobre isso, é a constância. É o fato de você ter ficado 3 anos, literalmente, sem parar, perdendo noite, fazendo o que tinha de ser feito, né? Então, pra galera que procrastina muito, ou que não consegue desenvolver essa disciplina, o que é que você poderia dizer pra elas? Pra que elas consigam ter esse resultado que você tem. Eu, quando alguma pessoa chega pra mim e fala assim, eu tô procrastinando muito, eu entendo que isso não é preguiça, eu entendo que isso não é falta de querer. Eu entendo que tem alguma coisa dentro da gente que trava a gente num certo momento. Então, o que eu tenho pra falar é, olha, nós estamos aqui agora, olha a sua vida daqui a um ano. Vamos visualizar a sua vida daqui a um ano. Você quer continuar da mesma forma que você está daqui a um ano? Será que quando passar, acabar esse ano e entrar um próximo ano, se a sua vida estiver da mesma forma, vai estar confortável? Não vai estar confortável. O que que eu preciso fazer? Eu sempre dou um conselho. Abre o treinamento, não tenta maratonar o treinamento. Não faz assim, igual Netflix, que você entra, deita no sofá e fala, ah, eu vou assistir aqui. Coloca o controle, assiste, aí deita no sofá e fica, ah, que legal, assisti 15 aulas. Caramba, eu assistindo 20 aulas em um dia, eu vou conseguir terminar o curso rapidinho e eu vou conseguir fazer a venda. Não, você está totalmente errado e está totalmente errado. Você precisa sentar, assistir aula por aula, ainda que seja pouco. Nessa primeira aula, qual é o seu dever? Entrar no grupo Telegram. Nessa segunda aula, qual é o seu dever? Criar uma página nova no Instagram caso você não queira aparecer. Na terceira aula, qual é o seu dever? Fazer uma bioestratégica pra que as pessoas tenham confiança naquela página que ela está entrando. Então, aula por aula. Cada pedacinho que você vai fazendo, anotando as partes mais importantes, não é fazendo um resumo de história da escola, não. É anotando as frases mais importantes pra quando você chegar na vigésima aula, você lembrar exatamente o que você fez na primeira. Pra quando você precisar só revisar, você saber exatamente o que você viu. Então, maratonar o treinamento, querer devorar, achando que, nossa, eu vou acabar todas essas aulas muito rápido e vou ter resultado. É mentira. Isso só atrasa o seu crescimento. E eu vejo que a maioria das pessoas desistem por isso. Porque querem maratonar o treinamento, querem devorar. E não é bem assim. Com quanto mais calma. Eu costumo falar, use o seu tempo com qualidade. O que é usar o seu tempo com qualidade? Se você tem uma hora por dia, se você trabalha em tempo parcial. Ou se você quer começar a trabalhar em tempo parcial, use essa uma hora com qualidade. Só tem uma hora. Eu tenho um filho, minha vida é corrida. Eu trabalho, eu tenho casa pra cuidar. Senta ali uma hora, 40 minutos. Anota o que você viu. Coloca em prática, ainda que seja pouco. Porque de pouco em pouco você vai começando a crescer. E é aí que os resultados surgem. Quando você faz uma página bacana. Quando você consegue fazer uma copy bacana. Quando você consegue entender o poder da persuasão. Quando você consegue entender que você precisa mostrar os benefícios do seu produto pra aquela pessoa. Você não tá enganando ninguém. Você só tá mostrando pra pessoa. Você tá fazendo a ação pra compra. Quando a pessoa precisa comprar, você precisa falar. Clique aqui e compre agora pra transformar a sua vida. Você precisa falar pra ela fazer. Você tem que fazer isso inconscientemente. Ou seja, quando você assiste e vai colocando em prática. Não tem outro caminho a não ser dar certo. Todas as vezes que eu fiz isso até hoje. Se eu, por exemplo, se eu tô lendo um livro. E eu vejo que eu já tô assim. Caramba, o que eu li na página anterior? Eu fecho. Por quê? A minha cabeça já não tá mais assimilando. Eu tenho um pensamento. A minha mãe é psicóloga. Ela sempre me ensinou. Ela sempre falou pra mim. Marcela, o seu cérebro ama quando você escreve. Nosso cérebro ama quando a gente escreve. Por quê? Quando a gente lê alguma coisa virtualmente. A gente assimila. Nosso cérebro assimila cerca de 18%. Isso é uma estatística científica. Eu falo com propriedade. Porque eu gosto de falar disso. Quando você assiste. Quando você assiste. Ouve e escreve. O seu cérebro assimila 74%. É muita diferença. De 18% pra 74%. É muita coisa. Então, só anotando ali umas partes importantes. Colocando em prática. 74% de 100% é muita coisa. Com certeza. É muita coisa. Com certeza. E é uma coisa assim que... Uma maioria das pessoas. Eu me incluo nisso. Quantos e quantas vezes já não assisti coisas. Que eu acho. Ah, não. Não gravo. Não gravo. Porque não fui ali. Não pratiquei. Não escrevi. Aí você tem que se reeducar. E lá assistir de novo. E, meu. Aprende a aprender de novo. Exato. Porque não é só assistir, né? É sempre... A gente tá... A nossa vida é feita de vícios. Vícios de linguagem. Vícios de estudo. Vícios de tudo, né? Então, assim. É exatamente isso. Você precisa recomeçar. Você precisa aprender. É... É... Querer entender que você precisa aprender de novo. Sim. Tá tudo certo com isso. Eu reaprendi com 27 anos. Depois de errar muito, eu reaprendi com 27 anos. Tá tudo certo. Cheguei aqui. Legal. Parabéns que você chegou aqui. Tô muito feliz. Tô muito feliz que você tá aqui, inclusive. Eu também tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz.